Hoje, do Jadar, o Tânia vai concluir o capítulo 29, vamos concluir a reflexão que a gente fez em relação à humildade, como a pessoa deve refletir para chegar na humildade, cancelar o orgulho da alma animal e, com isso, iluminar a luz da alma divina, o fogo vai pegar porque a madeira já foi cortada, já foi quebrada. O motivo disso, diz o Tânia para a gente, é porque, na verdade, no lado da impureza, realmente não tem consistência por si. Ela é comparada à escuridão, a escuridão não é algo, sim? E assim como a escuridão foge da luz, assim também a citra arra, toda a vitalidade que ela tem, parece que é uma coisa muito grande, vitaliza os animais, vitaliza as almas, vitaliza a alma animal e tudo isso, mas toda essa vitalidade não é por si, não é dela. Ela pega da queda do chá, então ela está totalmente nula para a queda do chá, com a anulação da escuridão perante a luz. Só que a diferença é que Deus deu a permissão da alma animal e do lado da impureza se fortificar contra a gente, para que nós vamos despertar essa vontade de ganhar dela e fazer o que Deus quer de verdade. Como é que a gente faz isso? Primeiramente, rebaixando ela, como a gente falou, através da humildade, e com despertar daqui de baixo, isso desperta lá em cima. E aí Deus vai também fazer isso, Deus vai rebaixar também o lado da impureza, vai tirar a força dela. Quer dizer, Deus deu a permissão dela ter esse orgulho, ter essa força, exatamente porque Ele quer ver a gente guerreando. E quando a gente faz isso, Deus também faz, Deus também tira a força do lado ruim. E aí realmente é anulado como anulação da escuridão perante a luz. E a gente encontra esse assunto na Torá, a gente falou no Tano de ontem que a pessoa deve dar uma bronca no Yetzirará. Na Torá a gente encontra isso no pecado dos meraglim, dos espiões, que eles falaram, não vamos entrar na terra de Israel, eles são gigantes, nem Deus não tem força de tirar eles de lá. Falaram frases muito fortes. E aí depois Moxerabeno deu uma bronca muito forte sobre eles. E aí de repente eles falaram, vamos, vamos subir. O que aconteceu? O que aconteceu antes que agora eles não estão mais falando aquilo? Agora de repente eles mudaram. Moxerabeno não mostrou nenhum milagre, não fez nenhum sinal, nem nada. Simplesmente ele deu uma bronca neles. Depois ele deu uma bronca neles que aconteceu, cancelou o orgulho da alma animal. E por isso de repente eles já estavam, voltaram a acreditar, voltaram a falar a coisa correta. Que sim, vamos entrar na terra de Israel. Porque na verdade todos os judeus são maminim, brem maminim. Todos os judeus acreditam. Todos os judeus são maminim, brem maminim. São pessoas que acreditam em Hashem, filhos de pessoas que acreditam em Hashem. Só que a citraca, ela dá um jeitinho, ela oculta a luz da alma divina, através do seu orgulho, através de uma coisa sem lógica. Não, tal, quero fazer. E aí quando deram bronca neles, até quando essa congregação ruim, Hashem falou para o Moxê, até quando essa congregação vai fazer isso? Eles vão morrer aqui, sei lá o que mais, falou várias coisas. Quando eles escutaram essas coisas pesadas, então realmente quebrou o coração deles. Diz que o povo ficou muito enlutado. Realmente quebrou o orgulho do lado da impureza. E aí eles voltaram a ter aquela fé que eles sentiam desde sempre. Então disso a pessoa pode aprender. Toda vez que ela tem perguntas, que ela tem dificuldade de acreditar, situações, saiba que isso aqui é a citra arra ao lado da impureza, que está com orgulho, querendo quebrar nossa emuná, mas a nossa emuná, ela é imbatível. Ela é, todo judeu tem, só que Deus deu a permissão do lado mau, testar a gente, atrapalhar a gente com mentiras, com coisas bobas e tolas, só para ver se a gente está forte ou não, para receber mais recompensa ainda. Como exemplo, que o Zor traz de uma zonada, de uma prostituta, que o rei contrata para testar o seu filho, o príncipe. E, inclusive, ela vai mentir, vai falar um monte de coisas com a permissão do rei. Ela vai estar falando mentiras sobre o rei, sobre o príncipe, para tentar seduzir o rapaz com a permissão do rei. Então, na verdade, a mesma coisa, o Yetzirara, o lado mau, Deus deu permissão dele fazer isso tudo. Então, quando a gente estuda o Tânia e teoriza as coisas, entende que esses testes que acontecem, tudo isso que parece muito legal, muito forte, da alma animal, saiba que isso foi Deus que deu a permissão. Então, não vamos cair no teste. O rei quer, está muito feliz quando o príncipe passa do teste, não cai na prostituta que o rei contratou, aí o rei fica muito, muito feliz. Então, nós vamos já saber disso. Olha, é um teste. Quando a gente está ciente que a nossa vida é um grande teste, já vamos passar disso de uma maneira muito mais fácil.